Fala, generais! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês e honrando a vida de vocês, tá bom? Vamos ao tema de hoje. Hoje vamos falar sobre o seguinte, prosperidade. É isso aí. Diz pra mim, o que é que tem te impedido de ser uma pessoa próspera? É isso mesmo? É a escassez? É a necessidade de aprovação das pessoas? É o medo? É a falta de coragem para agarrar as oportunidades que aparecem em sua vida. Conta pra gente. Eu vou começar falando sobre o seguinte, a falta, a necessidade, na verdade, de aprovação das pessoas. Muitas vezes a gente não consegue prosperar porque a gente fica preso. É isso mesmo. A gente fica preso à necessidade de aprovação das pessoas. Mas o que é isso, Matheus? Eu te conto agora. Se você já teve uma ideia ou se você tem várias ideias e mesmo assim você fica com medo de executá-las porque você acha, ah, mas o que é que minha mãe vai pensar? Mas o que é que meu amigo ou minha melhor amiga vai pensar dessa ideia que eu tive? Ou o que é que as pessoas que me seguem no Instagram, no Facebook, o que é que essas pessoas, elas vão pensar de mim? E você fica preso e as oportunidades vão passando e o time para você executar aquela ideia que você teve, vai passando e vem outra pessoa e faz aquela mesma coisa que você pensou, só que ela fez porque ela teve coragem e não precisou da aprovação de ninguém. Ou seja, essa pessoa, ela está com características de pessoas prósperas. Pessoas que não ligam e não deixam outras pessoas que estão ao seu redor pararem ela porque a prosperidade também está ligada à determinação. Se você quer ser uma pessoa próspera, ela não tenha medo de executar suas ideias. Você acha que o Steve Jobs, antes de executar a ideia dele, ele não recebeu várias críticas, ele não foi desacreditado por várias pessoas, mas pergunta para ele ou vá pesquisar sobre a história dele e veja se ele ficou procurando a necessidade de aprovação de alguém. Pergunta para o Jeff Bezos se ele ficou procurando a necessidade de aprovação de alguém. Não. Essas pessoas de sucesso, elas não procuraram a aprovação de ninguém porque elas já tinham a aprovação de uma pessoa, ou melhor, do nosso Criador. Elas já tinham a aprovação de Deus. Então, enquanto você ficar aí procurando a aprovação de amigo, de coleguinha, de amizades, que você acha que realmente são só amizades, mas só querem te colocar para baixo. Enquanto você ficar aí procurando essas aprovações, você vai continuar parado. Você vai continuar dizendo, ah, eu pensei em fazer, eu ia fazer. Mas o eu ia não vai te tornar próspero. O que vai te tornar próspero é você colocar a cara e ir à luta. É você errar, é você fracassar. Porque o fracasso, o errar, ele faz parte do processo para chegar ao sucesso. Para ser uma pessoa próspero. Então, o que é que tem te impedido de prosperar? Conta para mim, ou melhor, conta para você mesmo agora. Se autoanalisa aí. Deixa Deus falar ao seu coração agora para você entender o que é que tem te impedido de prosperar. Será que é a pró-plastinação? Será que você tem deixado para fazer depois tudo que você tem que fazer agora? E está perdendo um baita tempo? Lá, lá na frente, você pode simplesmente se arrepender desse tempo todo que você está perdendo. Então, agora é a hora de dar um basta. Dê um basta nessa falta de coragem. Dê um basta nesse medo que você carrega. Sabe por quê? Porque o medo, ele não leva ninguém a nada. O temer não leva ninguém a nada. Você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer, você agarrar e ir para cima. Porque se você ficar colocando empecilhos, se você ficar procrastinando, se você ficar esperando a aprovação de outras pessoas para você conseguir o que você quer, para você realizar os seus sonhos, eu sinto muito. Mas você sempre, simplesmente, todos os dias, você vai ser uma pessoa dependente. Não seja dependente de ninguém. porque a única pessoa que nós temos que ser dependente e que sempre está do nosso lado é Deus. Então, pare e pense. A única pessoa, além de Deus, que quer que você prospere, que quer que você vença, é você mesmo. Então, o único responsável pelos seus resultados é você. não é seu colega, não é seu esposo, não é seu namorado, não é seu noivo, não é ninguém. O único responsável pelos seus resultados é você. E se hoje, você não é uma pessoa próspera e eu não estou falando de dinheiro, é culpa exclusivamente sua. Então, levanta dessa cama, levanta desse sofá, para de ficar o tempo todo no celular e vai procurar alcançar os seus objetivos. vai fazer aquilo que você pensou, vai fazer aquilo que você teve de ideia e achou maravilhoso e depois, algumas horas depois ou alguns dias depois de você ter contado para um amigo ou um colega e ela ter te colocado para baixo e ela ter dito Ah, essa ideia não é tão boa. Ah, mas tantas pessoas já fazem isso e você se desanimou. Não é aí, não é assim que funciona. No mundo, teremos várias aflições. Não é sempre que a gente vai estar animado, não é sempre que a gente vai estar achando que aquela ideia que a gente teve e se animou para fazer vai dar certo. Mas, no mundo, teremos aflições. mas temos que estar prontos porque em Salmos em 73, 26 Deus disse ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam Deus é a minha força Ele é tudo o que eu sempre preciso. A Bíblia diz isso. Então, mesmo quando minha mente estiver fraca mesmo quando o meu corpo estiver fraco Deus, Ele irá me ajudar porque Ele é simplesmente tudo o que a gente precisa. então pare de ficar colocando expectativas ou colocando simplesmente seus sonhos suas realizações nas mãos de pessoas pessoas são falhas enquanto você não assumir a responsabilidade pela sua vida você vai continuar sendo uma pessoa dependente pare de ser dependente e seja próspero a partir de agora. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado pela chance de falar para vocês.